O Dia C é a maior rede de cooperativas do Brasil. Criado em 2004 no estado de Minas Gerais, o dia tem como meta ajudar o próximo através de ações voluntárias. Com o passar dos anos, a corrente do bem cresceu, ganhou novos estados e chegou ao Piauí. Em Teresina, no início deste mês, foram atendidas mais de 18 mil pessoas no projeto. O sistema OCB, desde 2004, vem promovendo essas ações do cooperativismo, essas ações sociais. Elas acontecem em toda a sociedade diariamente, só que em cada região as cooperativas se reúnem para prestar o serviço coletivamente. Então, hoje foi escolhida aqui a cidade de Picos. As cooperativas, transporte, mel, caju, cooperativas especiais, educacional também, elas se reúnem e hoje estão, juntamente com seus parceiros, prestando um dia de atendimento para a sociedade. É um sistema tão importante que é utilizado hoje pelo primeiro mundo, e que infelizmente nós, que mais necessitamos, ainda é pouco divulgada essa cultura da cooperação. Então, nós estamos aqui hoje para mostrar para a sociedade o trabalho que as cooperativas realizam, não só nas nossas atividades específicas, como no caso do mel, do caju, setor de transporte, várias outras atividades que tem aqui na nossa região, representada através do cooperativismo, mas também para mostrar para a sociedade o trabalho social. Que a cooperativa não se preocupa só com a questão do negócio em si, do econômico, mas sim com o conhecimento total, pegando sempre esse princípio da igualdade, de oportunizar o negócio às pessoas, e que as pessoas possam melhorar a sua qualidade de vida. Neste ano, as ações do Dia de Cooperar esperam beneficiar mais de 2,5 milhões de pessoas por meio de 1.400 projetos em 738 municípios brasileiros. Diversos serviços foram oferecidos à população de Picos na manhã de ontem, como exames médicos, corte de cabelo e escova, palestras sobre saúde e emissão de documentos. A gente sabe que a economia da região nossa, que gira em torno do caju, do mel, e essas cooperativas vêm fazendo o seu papel, mesmo diante de tanta dificuldade que nós estamos tendo aí, por conta desses cinco anos de seca que tivemos. Esse ano a gente pode até dizer que foi um ano que foi um pouco melhor, e as cooperativas não podem ficar só nisso, só fazendo, olhando o lado econômico. Precisa também ver o lado social, está lá nos princípios do cooperativismo, e esse dia de hoje é isso. É cuidar da comunidade. Nós fomos atrás de parceiros e conseguimos vários serviços que a gente está oferecendo através desses parceiros para a comunidade de Picos e região. É muito importante, é uma inclusão social de todas as cooperativas, onde faz um dia diferente para todos os segmentos da sociedade. Então hoje nós temos eventos aqui, apresentação de dança, apresentações de cantores da região, temos mais espaço criança, espaço kids, temos palestra de saúde bucal, palestra de doenças crônicas, então tem N serviços. A dentista Caroline participa pela terceira vez do projeto aqui na cidade. Ela sabe que doar um pouco do tempo para quem precisa é importante. Olha ela aí falando sobre como ter um sorriso saudável e feliz. O público-alvo, o público que geralmente chega para a gente, é uma população carente, que às vezes ela não tem uma orientação correta, ou não tem acesso a essa orientação, e é um público que realmente precisa disso. Esse evento é grandioso nesse sentido, de possibilitar, de acessibilizar, nessas informações, a população mais carente. E nós trabalhamos com todas as faixas etárias, desde a criança, ao adolescente, ao jovem, ao senhor, ao idoso. Então é um projeto que abrange mesmo toda a população de uma forma geral, e que a população picoense precisa, picoense de regiões, precisa estar informado sobre isso. Seu Eliseu soube dos serviços e aproveitou para trazer os dois filhos para tirar a primeira identidade. Quem trabalha a semana inteira e teve acesso ao serviço de forma tão rápida, saiu satisfeito. Com certeza, eu já pretendia, já tinha a identidade, não tirei a chance na identidade, mas com essa, como foi ouvir os avisos ontem, os anúncios, eu fui e dediquei oi, e eu agradeço a essa oportunidade. E para encerrar uma manhã tão produtiva, não poderia faltar música. O dia de cooperar em Picos, encerrou ao som da cantora Fafá Santana. O que era só falar do que te fez sofrer? O que é você? Onde se escondeu? O que sofre se ele não te mereceu?